Eu lendo só na hora do... É, só na hora do final. Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Que isso? Pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Mas se você não tocar, né, só canta só Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nesta rua, nesta rua Tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei o seu coração Quê? Tá se achando? Safira, é parte da conversa Ah, tá, desculpa, continua Se eu roubei, se eu roubei o seu coração Não tem, não tem rua, não tem hóspede Eu tô sempre errada Eu tô sempre errada Eu tô sempre errada Eu tô sempre errada Safira Eu tive perdendo, não, tá tudo errado Safira, Safira Olha, não se preocupe Fala coisa aí pra ficar tão preta, tá? Eu te devolvo o seu violão, tá? Eu devolvo o seu violão, tá? Nossa Aí, garotinha Aí, se eu não vou fazer Desculpa É, melhor Se eu não vou fazer Ou você põe por aqui, né? Eu não vou fazer Porque se deixar lá, eles vão quebrar, tá? Deixa eu não vou fazer Safira Agora, só nos resta uma coisa a fazer A gente vai fazer aquilo Que todo mundo fala Faz Quando chega o final De uma história É, ó Assim E Até a próxima, viu, gente? Com mais um beijinho de história Tchau, Safira Safira Safira, eu não sei o que é Você tem que me ver, hein? Até, Safira FIÈ! FIÈ! FIÈ!